Bom dia meus amores, como estão? Mais uma vez estamos aqui para a nossa aula, só que dessa vez para a aula de literatura e de artes. Pia vai começar iniciando logo com artes, por quê? Porque domingo é dia das mães, é um dia especial e a gente precisa fazer alguma coisa para a mamãe nesse dia para deixar ela mais feliz. Então, Pia vai pedir que vocês se tiverem uma foto da mamãe em casa vocês vão pegar essa foto, vão fazer um cartaz e escrever uma mensagem para a mamãe, uma mensagem bem bonita de amor, de carinho, coca ao coração, fazer o desenho. Se você não tiver como obter uma foto da mamãe em casa você vai fazer o desenho de sua mamãe. Vai desenhar bem colorido, bem bonito e deixar uma mensagem mamãe eu te amo, você é especial, você é a melhor mãe do mundo para deixar sua mamãe bem feliz. E como é que Pia vai saber que você fez essa atividade? Você vai tirar a foto desse cartaz e vai mandar para o WhatsApp da Pia, certo? Pia vai deixar lá na atividade no plural. Ou, então, se sua mãe estiver no grupo, você vai pegar o meu número no privado lá no grupo e vai enviar essa atividade para a Pia vem. Certo? Essa é a nossa atividade de artes. E eu quero desejar aqui o feliz dia das mamães. Eu também sou mãe e eu quero desejar o melhor dia do mundo para vocês. Com todo amor, toda paz, alegria e harmonia. Eu sei que muitas mães não vão poder encontrar suas mães também, por causa desse período que é difícil. Mas isso tudo vai passar com muita força, muita fé. A gente vai poder se abraçar, se beijar, abraçar a mamãe, papai que está distante. Certo? Um beijão para vocês. Amém. Agora, Pia vai falar um pouquinho da nossa aula de literatura. Lembra que a gente já trabalhou os contos, né? Já que vocês já fizeram o trabalho, o Pia já comprou os trabalhos ficaram belíssimos, estão todos de parabéns. E é que agradecer pelo empenho de cada trabalho realizar. Certo? Lembra também que a gente estava fazendo a leitura deste livrinho aqui, O Poder das Palavrinhas Mágicas. Então, só relembrando que as pessoas estavam fazendo o que não era certo, Dizendo palavras erradas, não estavam falando bom dia, boa tarde, por favor. Então, Pia vai relembrar um pouquinho dessa história com vocês. Por quê? Porque é a partir desse livro que Pia vai mandar uma atividade que vai valer a pontuação, a segunda pontuação para a aula de literatura. Certo? Então, esse livrinho é O Poder das Palavrinhas Mágicas, de Roseli Viana, e a ilustração é de Edivaldo Autré. Prazer em ler. Certo? Certo dia, em uma cidade onde todos os moradores eram felizes e super educados, aconteceu um fato muito estranho. As pessoas estavam sem paciência e muito irritadas. Umas com as outras. Tratavam-se mal e se desrespeitavam. Na verdade, aquela cidade estava ficando cada vez mais despedida. As crianças estavam brilhentas e respondam-as. Tudo isso fora do lugar. Está vendo a imagem? Mas, naquela cidade, existia uma rua que se chamava Rua do Amor. E, por incrível que pareça, era a única rua que não tinha se contaminado pela desordem que se encontrava em toda a cidade. Mas, por que será? Vou explicar. É que as pessoas dessa rua sempre usavam as palavrinhas mágicas que faziam todos se respeitarem e se amarem. Nesta rua, morava uma menina que se chamava Melícia, que não se conformava em ver as pessoas de sua cidade agirem normal. Então, teve uma grande ideia e encontrou as crianças da rua para uma reunião. Está vendo? Aqui está a Letícia e as pessoas, os amiguinhos dela da rua. Gente, gente, reunião às 20 horas na casa da árvore. Quero ver todo mundo lá. Na hora marcada, todos estavam lá. Bem, será que faltou alguém? Questionou a Letícia. Não, estamos todos aqui, gritou toda a turma. Calma, 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 por favor. Silêncio, não precisa gritar. Mas o que viemos fazer aqui, Letícia? Perguntou Camila. Pois bem, estou preocupada com a situação da nossa cidade. As pessoas não se respeitam e nem se compreendem. Então, tive uma ideia. Vamos ajudá-las? Ajudá-la? Como? Perguntou Mateus. Na verdade, as pessoas estão agindo dessa forma porque não dão importância às palavrinhas mágicas. E nós, que temos consciência disso, devemos ajudar. Não acham? Sim, respondeu Rayane. Mas como vamos ajudar? Que tal se colássemos por toda a cidade cartazes com palavras mágicas? Está aqui Letícia, junto com os amiguinhos. Certo? Preparando-se para fazer os cartazes. Agora, pode ser mais essas palavras mágicas que Letícia e seus amigos vão fazer nos cartazes. Vamos ver. Ótima ideia, Letícia. Falou Lucas. Super animados. Podemos fazer cartazes coloridos e bem grandes. É isso aí. Podemos fazer a diferença. Basta queremos. Então, aos cartazes, gritou Lara e Aninha, as mais novas da turma. Aos cartazes, todos correram, tratando logo de recolher todos os materiais necessários. E logo, o primeiro cartaz ficou pronto. Nele, estava escrita a palavra gentileza. Em todos os cartazes, toleta anunciar amor, alegria, com licença, por favor, obrigada, desculpa, perdão e assim por diante. Então, gentileza. A gente precisa ser gentil com as pessoas para que as pessoas possam ser gentis conosco. E a gente tem que sempre usar o amor, o respeito, a compreensão. Fazer com que as pessoas nos tratem como a gente quer tratar as pessoas. Então, se a gente trata bem, com certeza as pessoas também vão nos tratar bem. Então, o dia vai parar por aqui e na próxima aula, o dia continua com a historinha. Tenha um bom domingo, um bom dia das mães e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.